Música 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 Que isso na minha que isso Que isso na minha que isso Assim eu disse Chau, chau, chau seu, chau, chau teu, chau seu, chau Vaibora, vaibora Chau, chau, chau seu, chau seu, samba, chau Sabe o carakal's foda-raginha Vou te dar um papo reto, gatinha pra me estranhar Levante lá o grito que é amiga piranha Vai levantar a mão, vai levantar a mão, vai levantar a mão Eu nem nada furacão, vai levantar a mão, vai levantar a mão Eu nem nada fio é fio, parabéns não acorde Sofrada na cama eu te esculacho Essa é velha? Que isso? Quem gosta de mulher gostosa aí? Sim, sim